O que é melhor oito tiros oito tiros de miami a placa de venda de maiores farsali vai que lani vai que xing essa aqui é do chinês que vai ficar na coreia é a bike xing ling aqui é uma rua linda de miami com os sinaleiros pendurados que acho muito fofinho e estamos indo procurar uma fantasia porque se amanhã vai ser halloween a gente poderia ter ido atrás de uma fantasia no brasil não tem que ser aqui de um cheiro eu vou ter que olhar pra você ver se você tem cara de quem fez olha só uma pista amarela amarela a rosa que eu vejo a mão está muito amarela a mão dele e desculpa o cachorrinho a minha dejei a minha dejei mano olha o tamanho dessa loja eu tô chocada com a quantidade de fantasia que tem aqui eu nunca vi nada igual eu tava bem desesperada porque eu pensei assim vai ter só uma fantasia bem nada a ver mas é muita fantasia que eu passei por um corredor só e vocês viram tanto de fantasia que tinha lá e aí a gente vai jogar essa fantasia foi ah não eu não quero de meninas super poderosas a gente tá desculpa, é horrível olha o que tem aí na cabeça olha o tanto de chata o nome de super heroina não por que? só brincada eu quero de princesa tem essa fantasia aqui comemos, 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 comemos e foi assim que nós crescemos todo mundo tá descalço porque as meninas que vieram de salto que não é o meu caso sou de tênis elas resolveram vir finas e eu resolvi vir em bagaceira logo de início agora é o meu momento é o meu momento eu acho que você deveria ir ficar descalço meu momento de ser fina eu vim de tênis porque eu sou mais inteligente eu não posso pagar pela burrice dos outros eu não posso pagar pela burrice dos outros é ótimo mas mesmo não estando de salto eu tirei meu sapato porque você não pode vir de salto que se pudesse vir de salto eu teria vindo de salto não é mesmo? é mesmo se eu fosse uma moça e pudesse vir de salto eu viria de tênis que eu se espere estamos andando pela Collins e tá muito engraçado porque o Halloween não começou ainda vai ser só no domingo, hoje é sexta-feira todo mundo está fantasiado em peso todos os hotéis estão fazendo festa os bares estão cheios e vamos ver um pouquinho dessa rua a gente tá saindo do buchicho e a gente vai deixar e agora as pessoas normais a gente vai deixar todas as cuquinhas só com pessoas no sapato aqui é a fantasia com sapato não fala aí, fala aí você tem coragem de deixar todas as cuquinhas sem uma fantasia decente pra mostrar? não, cuquinha não pode ficar sem fantasia que tal aquela? se a gente não bebeu e estamos assim? como seria se bebêssemos? não seria, meu amor todo mundo animado pra viagem? três horas de viagem nesse conforto todo é, 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 é é, é, é a gente tentou ir pra Orlando de várias maneiras pensamos em alugar um translado não deu certo porque tinha que ser muito cedo pensamos em ir de ônibus não deu certo porque chegamos atrasados aí pensamos em alugar um carro sim aí chegamos lá e o cara falou assim não vai dar só temos carro pra 5 pessoas e aí falamos estamos em 5 ué? estamos em 5? mas aí ele falou mas vocês tem mala pra 30 pessoas e isso não cabe no carro claro que não e aqui estamos viajando desse jeito chegamos gente o momento de eu falar não quero deixar é claro que tem uma coisa muito errada nesse pais porque um mês atrás era isso que estava torrando e agora ta frio chegamos ao Universal, Orlando que hoje é noite vai ter A Noite do Terror ainda não compramos os ingressos Então é natural e a gente não pode ser fantasiado porque eles vão assustar a gente e a gente pode ser confundido com o funcionário É claro que eu acho muito difícil até porque a nossa fantasia do 9 e 9 e a deles é a do Universal Vai ter risada, bebê! Vai ter só risada, ó, só seu sorriso bonitinho Vai ter risada! Conseguimos! Yes! 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 E eu tava com medo tanto de não conseguir porque era a noite uma hora A gente vinha até aqui e não ter noite do terror Nossa, eu falei assim, se eu chegar aqui e não conseguir comprar o negócio da noite do terror eu não vou pra Califórnia Eu vou pra lugar mais nenhum, eu vou esperar um ano aqui é só uma vez Eu vou deixar bem claro A gente tem, a gente tem, bebê, vai ser muito assustador Eu preciso uma plaquinha escrito por favor não assustar porque é sujeito a atacadinho Eu só queria saber onde está a decoração de Halloween desse negócio porque eu acabei de chegar aqui e tem decoração de natal Cadê as teias da aranha? Cadê as bruxas? Cadê os montes? Não tá certo Ah, já sei! Eu acho que é porque tá muito cedo, pera aí É muito engraçado com o vídeo em cima da gente Mas eles não podem engraçar, né? Não Me faz a música minha criança Acima de tudo que eu tô mais feliz de toda essa viagem aí que eu tô conseguindo manter a dieta, estou emagrestando É que tá tranquilo aqui, não tá tão assustador Essa é a melhor temporada ever do porco Eu não quero entrar Ele é o matador e ele vai todo mundo Melhor temporada, a gente tem que chegar em casa e a gente tem que assistir American Horror Story A temporada do porco Eu quero ver as princesas Jéssica vai ser muito bom Tá empolgada, Jéssica? Eu tô muito feliz, gente, que eu vou ver estar Vai ser incrível o nosso primeiro Halloween Deixa eu esperar aquele lado na cordinha Nosso primeiro Halloween assustador de dar medo, vai ser muito bom Sabe que eu tenho mais medo? É dessa fila Gigante, parece um labirinto de gente Eu já tô três horas nesse negócio Daqui a pouco aquela freira, ela vai ser eu, que eu morri nessa manila Eu vou assombrar todo mundo nessa fila Chegamos, gente, depois de três horas na fila encontramos nossa primeira atração Primeira atração do horror AAAAAH 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 Eu tô sendo purinada Eu celebrei tanto susto em toda minha vida Eu tô com a calça bichada e eu preciso fazer isso também Eu não conheci todos os episódios A Jéssica quase quebrou meu braço, o Jéssica quase me derrubou, me puxando pela mochila Mas foi muito assustador, foi muito assustador Só que eu tava assim Mas ok, agora a gente vai pra... Múmia! 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 Paraca, eu saí pulando com a bancada! Agora a gente vai no Ali! Não tem fila, graças a Deus! Eu tô muito triste porque eu queria muito ter filmado o American Horror Story pra vocês! Eu queria muito ter apagado isso da minha mente! Mas não me deixaram de jeito nenhum! E aí a hora que eu fui tentar discretamente, acendeu o flash e eu passei uma vergonha lá dentro! Mega flash! Múmia! 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 Muito bom gente, mas eles são muito bundão, cara! A gente tá na casa do Ali, também não conseguiu filmar, mas é assim, você anda por dentro de um corredorzinho e aí do nada, do seu lado, saem os moços de... Tipo, olha os bundão falando! Ai, corajosa! Corajosa! Eu vou filmar aqui em gritantes! Eu grito mesmo! Eu vou assustar um deles, porque eu também sou muito mal! Vai, vai, vai! Mano, você assusta muito velho! Tá contratada, tá contratada! Tá com medo até agora! Tá contratada! Ok, ok, ok! Múmia! 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 afrontosa afrontosa ai mano ai não, ai tão seguindo ai quei, quei socorre, socorre ai eu me chiquei ai tesouro ai tesouro ai tesouro ai tesouro ai tesouro a gente tava sem medo, eu não volto lá meu, parece que meu coração vai ser pela boca eu coloquei uma aqui mano, ta muito forte nossa, to com batimentos cardíacos no pescoço é algo forte eu gostei dela Eu gosto de você! Você é tão bonita! É tão bonita! Chegamos aqui no Marique Kid'o! Yeah! Eu vim de princesa pra Disney porque sempre foi meu sonho e pra elas me ajudarem de princesa também. Eu vim! Porque elas não quiseram vir de princesa e me deixaram sozinha passando vergonha. Oh, vestidão! E elas vão de princesa ensanguentada amanhã e eu vou de caveira porque eu não quero me estragar com essa jantara. Eu não vou de princesa amanhã. Não faz? Quer sentir? Uau, gente! Tá muito cheio! Muito cheio! A última vez que a gente veio era o que? Férias das crianças aqui dos Estados Unidos e das crianças do Brasil. E tava cheio. De Halloween... Halloween supera! Olá! Eu não filmei muita coisa do Halloween aqui. Porque não tem. Vocês querem ver o pouco do Halloween da Disney? Vamos mostrar o Halloween da Disney! Super production! Essa produção, gente! Fala! 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 Olha, tem a Kim também, tem do Halloween, a tração principal. É, que me ia assustar a galera aqui. Não, mas na verdade, na verdade, eu digo que tem Halloween aqui na Disney sim. Deve ser maravilhoso, mas a gente não comprou os ingressos, né? Porque dinheiro não dá igual a capinha, a gente comprou. Ih, meu filho tá saindo! Não, ele não tá caindo, ele tá equilibrando nos seus cílios de cima, né? Pessoal, nem tá interessado. Sai do meu vlog! Tá bom! Tava falando... É pra sentir minha falta! Tem um Halloween, deve ser incrível aqui essa noite, mas a gente não comprou. Ou escolhemos um, ou escolhemos outro. Escolhemos o Universal, porque queríamos susto de verdade. É, que esse aqui não é até o realizador, esse aqui é pra criança. Ai, eu tô com muito medo desse Mickey. Esse aqui é o Jonas, acabei de conhecer, pessoa mais falsa que eu vi na minha vida. Ah, ele é o Lumination. Ah, não, beleza, então ele é ótimo. Tá muito frio. Estamos congelando. Olha o diferente, a gente tá de cascol, três bolos e nada. E a gente tá de camiseta, né, Jéssica? Que a gente tem... Ai, desgrava, quem? Mas eu tô com o celular, tadinho. Viu batendo em Jéssica? Eu vi que ele filmou! E ela ajudando uma amiga a colar os cílios de volta. É, tá colada... Ah, Jéssica! Ah! Que legal! Ah! Vou guardar, vou descartar! Uh! Olá! Olá! Ai, as pessoas amam, as pessoas são muito felizes. Olha que alegria de felicidade das pessoas aqui. Olá! 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 Já estamos todos prontos! Yes! Quase prontos, né? E bem atrasados. Vambora! São oito e meia, a festa termina às onze horas e o pessoal está se arrumando. O Jim acabou de chegar, mas o Jim está pronto. Mesmo o Jim tendo acabado de chegar, ele está pronto. As pessoas que chegaram aqui às cinco horas da tarde não estão prontas, né? É um absurdo. Tá bem absurdo. E agora vamos pra essa festa. �이is, né? Batião! Pessoal! Pessoal dos Jogos. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal